Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, meu muito obrigado por estarem aqui presentes, que sem vocês o canal não é nada, né gente? Como é que um canal vai pra frente sem inscrito? Então, os inscritos é muito importante, gente, e eu agradeço muito por ter vocês aqui. Se estiver chegando agora, falou, foi a primeira vez que tá passando aqui no canal e gostar, já se inscreve, deixa o like, o like é muito importante pra ajudar o canal, compartilha o vídeo, né? E me segue no Instagram também, que eu sempre tô postando muitas coisas por lá, muitos trabalhinhos, quando eu vou a alguma loja eu posto foto lá, né, com os looks da loja. E, gente, jamais pensei que eu ia estar aqui de novo pra estar falando sobre esse assunto esse ano. Quem tá me acompanhando há muito tempo, lembra aí que o ano passado, gente, eu fiz o vídeo, até foi no início que a gente tava começando a criação de galinha, que eu fiz do outro lado ali, no quintal, falando sobre o aniversário do Joi, né, gente? O aniversário dele tá chegando, é 30 de abril, e que eu decidi que não ia ter o aniversário, porque em fevereiro começou esse negócio de vírus aí. O aniversário abriu, então eu tava com muito medo. A gente não ia fazer uma coisa assim muito grande, era mais pra família, né? Ia ser no máximo umas 35, 36 pessoas, juntando as duas famílias. A família minha e a família do meu marido. Mas mesmo assim eu fiquei com medo e decidi que não ia fazer. Por quê, gente? Porque jamais pensei que esse ano coisa ia estar pior, né, gente? Eu me arrependo de não ter feito a festa dele no ano passado, porque se eu tivesse feito na época eu não tinha nenhum caso de corona aqui na cidade, nenhum. E agora eu já tá com quase 100 casos aqui, quase 100. Nem por uma cidade tão pequena que nem a nossa, tá alto, tá alto. Todo dia, olha lá, aumentou um, aumentou dois, então tá muito preocupante. E por que que eu tô gravando esse vídeo agora, gente? Porque se fosse fazer festa, tudo é antes, né? A minha mãe queria muito da... Karen, na verdade, muito da festinha lá na casa dela. E então tinha que ser antes, gente. Arrumar tudo antes, comendar as coisas antes. Não é assim de uma hora pra outra que encomenda. E eu tô com uma dúvida muito cruel, gente. Muito cruel mesmo. Se faço a festinha dele ou se não faço? Porque eu penso, a gente não faz... Vou ser bem sincera com o que eu tenho no coração, que eu vou estar falando pra vocês. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Se no próximo ano, né? Vamos estar todos reunidos, né? Todo mundo, né? Juntos, se vamos ter essa oportunidade. Faço, aí tá o vírus aí. Nunca se sabe se alguém tá com o vírus. Se alguém tiver, vai transmitir um pro outro aí. Às vezes acontece alguma tragédia de alguém, né? Falecer, porque infelizmente o vírus tem gente que pega, fica sintomático, beleza. E tem gente que complica e não tem jeito, acaba falecendo. E acontece isso, aí eu vou ficar sentindo culpada, né, gente? Nossa, eu fiz a festa. Se eu não tivesse feito a festa, não tinha acontecido isso. Porque esse negócio que a criança não pega, a criança não pega... Mentira, gente. A gente já viu casos de conhecidos que a criança pegou e ficou muito grave. Então, não existe esse negócio de a criança não pega, criança se não toma leve, não. Depende muito do organismo. E eu tenho medo pelas pessoas que eu amo, né? Muitos queridos, que são da minha família, da família do meu marido, que eu gosto muito também. E pelos meus filhos. Gente, eu tô num... Isso é verdade pra vocês, eu tô triste. Porque minha mãe queria tanto dessa festa lá. E, nossa, o ano passado já tava tudo certinho. Já tinha comprado algumas coisas na internet, né? Já tinha tudo combinado. Já tava tudo feliz. Né? Tudo inspirado, imaginando como é que seriam as coisas. Agora, esse ano, desse jeito, de novo. E eu tô com essa dúvida. O Ed falou pra mim, assim, que o certo é... Por ele, ele falou que fazia. Fazia e, né, cada um tomava o seu cuidado, né? Não tentava ficar, assim, muito perto. Porque não tem como falar, gente, pra ficar de máscara. Como é que vai ficar de máscara na festa? Se a festinha dele vai ser churrasco, né? Vai ser o almoço, depois vai ter o bolinho, vai ter o churrasco. Então, chegou na festa, praticamente, já vai ter alguma coisa pra gente ir comendo. Ali não tem como você ficar comendo de máscara, né? Não tem jeito. Então, ia ser todo mundo sem máscara mesmo. Mas aí o Ed falou, ó, cada um toma o seu cuidado. Mas aí eu penso nas criançadas também, né, gente? E a criançada não tem o cuidado que o adulto tem. A criançada tá ali, põe a mão na boca, põe a mão no chão, põe a mão, né? Em tudo quanto é lugar, então... Eu tô, nossa, eu tô... Sinceramente pra vocês, é na dúvida, sabe? É, um lado eu quero fazer, outro lado eu não quero. Aí, ao mesmo tempo, eu penso, gente, mas... É melhor eu deixar pra lá a festa, desde pro ano que vem, com fé em Deus. Aí eu penso também, como é que vai estar no ano que vem, gente? Porque eu nem sabia, né? Nem pensei, melhor dizendo, que ia ficar na situação que tava aqui nesse negócio do vírus. Porque quando começou aquele negócio de o ebola, lembra aquele vírus? Que começou pra fora daqui, que veio pro Brasil? Graças a Deus, ó, foi aniquilado, né? Sumiu. Então, né, a gente que é uma pessoa de fé e de esperança, não achava que esse negócio do vírus, já que já tinha chegado aqui no Brasil, durava pouco tempo. Por exemplo, olha só, faz mais de ano, gente, mais de ano que o vírus chegou e ainda a gente não conseguiu resolver a situação. Então, eu tô muito preocupada e queria compartilhar isso com vocês, gente. Porque se fosse fazer, né? Lá pro final desse mês, já ia estar mostrando algumas coisas que a gente ia estar arrumando, né? Então, sinceramente, eu tô na dúvida, gente. Se vocês quiserem deixar o comentário aí, como sempre, vocês sabem que eu aceito opinião, aceito o conselho, vocês estão aqui no canal, vocês sempre estão me dando dicas, opiniões, e eu fico feliz que vocês dão opinião suas também. Então, vocês podem deixar aqui embaixo o que vocês acham. Faça festinha, não faça, né? Aguenta mais esse ano. Apesar que a gente tem esperança que sim, que o ano que vem vai estar melhor, né? E é isso. Queria compartilhar isso com vocês, né? E é isso, então, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Antes de eu encerrar o vídeo, quero dar uns beijos, né, gente? Com muito carinho. Cícera Marceno, de Barro, Ceará, Sandra Honorato, Francisca França, Maria Inês Oliveira, Cristina Cruz, Lúcia Lobo, Maria Cristina, Soeli e a sua netinha Mariana, Delvanete Ramos, Sara Santos, Augusta Pereira, pra Terezinha, gente, que tem um sítio aqui na minha cidade, no bairro Correias, e também pra Maria Tereza, gente, que perguntou pra mim sobre aquele pano que eu mostrei no último vídeo que eu gravei. E eu falei pra ela que eu mandava no Facebook que eu confundi ela com essa minha amiga Terezinha, que é daqui, né? Então, eu falei pra ela que eu mandava a foto no Facebook, mas que jeito que eu vou mandar se eu nem a conheço, nem sei se ela tem Facebook. Então, eu vou pegar lá rapidinho pra mostrar que pano que é, gente. Ó, Terezinha, é esse papel aqui que chama, é super bom, ó, esse que as amadas me deram, ó. Eu tenho até que bastante ainda, ó, por isso que eu não comprei aquele dia na loja, ó, tá bom? Agora eu tô mostrando pra ser certa. Tá, gente, então é isso, eu tô gravando aqui no quarto, gente, o Joe tá lá na sala, não queria que ele ficasse interrompendo eu falar aqui no vídeo, né? Mas é isso, então, né, gente? Esse foi o vídeo, né? Apesar de não ser um vídeo, assim, muito agradável, né, de um tema que eu gostaria de estar gravando, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!